Oi gente, bom dia! Hoje é segunda e fiquei mega mal esse final de semana, gripada, com dor de garganta, então nem bloquei pra vocês. Mas enfim, hoje começa mais uma semana, estou de volta na correria, no trabalho, nas coisas. E é isso, decidi blocar pra vocês porque eu acho que hoje vai ser um dia bem legal, bem produtivo. E vamos lá, deixa eu começar com o meu look. Ignorem a bagunça aqui, eu vou gravar recebidos, quarto. Essa blusa barra vestida é da Forever, ai que saco de obra! É da Forever 21, é uma camisetona assim. Essa jaqueta jeans é da Zara, essa bota lindíssima é da Anamelo. A Fabi foi lá esses dias e perguntou se eu queria alguma coisa e me mandou fotos, e eu amei essa botinha. E é isso, meu colarzinho é da Pandora, esse aqui eu não sei de onde é, é de uma feirinha, comprei numa feirinha. Uma parceirinha da Pandora. E é isso. Eu vou separar várias coisas pros vídeos que eu vou gravar hoje. Então eu anotei numa listinha, vou separar os produtos e as roupas. Normalmente eu troco de roupa pra gravar vídeo, porque senão eu ficaria todos os vídeos com as mesmas roupas. Eu troco, tipo, daqui pra cima. Então eu vou separar agora. Tcharam! Separei. Aqui tem minha necessária de maquiagem. Aqui alguns produtinhos de outros vídeos. E roupinhas. E é isso que eu vou levar. Sempre eu tenho que levar alguma malinha pro QG, gente. Bom dia, bebê! Bom dia! Bom, estamos na caminha do QG. Eu vou gravar um vídeo de Funciona Mesmo. O segundo vídeo dos meus patrails. Três vídeos por um negócio. Um vídeo de All Things Hair. É, acho que é isso. E aí, vou correndo, voltar pra casa, porque eu tenho algumas fotos. As quatro horas em casa. De casal. Ensaio. Hum, bonitinho. E, gente, hoje eu vou furar minha orelha. Eu tô querendo furar minha orelha faz um tempo. Na verdade, é assim. Vocês sempre me perguntam por que eu não uso brinco e tal. Eu tinha minha orelha furada. Furei quando era um bebê. E eu usava brinquinhos quando eu era criança. Daí, na adolescência, eu furei o segundo furo. E aí, começou a me irritar muito e me inflamava. E eu tinha alergia de qualquer brinco. Então, tipo, ficava enorme. Minha orelha ficava horrível. E aí, eu decidi parar de usar brinco. Porque aquilo só me atrapalhava. E eu parei de usar brinco. E aí, meus furos fecharam. E aí, as pessoas ficam. Nossa, como você consegue ficar sem brinco? Meu Deus, eu não saio de casa sem brinco. Gente, eu acostumei. Na verdade, assim. Não faz a menor diferença na minha vida. Então, eu não uso brinco nunca, 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 nunca. Sempre que eu vou fazer foto e tal. Aí, a stylist vem. Ai, põe esse brinco. Ai, desculpa. Minha orelha não é furada. Mas agora, eu quero furar. Quero usar só brinquinho pequenininho. Assim, sabe? Eu vou fazer três furos de uma vez. Eu tô com muito medo. Três furos? Três furos. Eu já tinha dois. Ficharam. Mas eu vou ter que furar de novo. Quero fazer três. Vamos ver. Vou furar um. Vou ver se eu aguento. Eu tô com muito medo. Mas, enfim. Aí, vocês falaram nos comentários. Aproveita que você tá dormindo de barriga pra cima e fura logo sua orelha. Não, boa ideia. Então, eu vou furar. E vou levar vocês comigo. Ai, meu Deus. Que medo. Mas não vai ser agora. Vai ser só mais tarde. Bom, eu estou aqui. Eu acho que é a primeira vez. Depois de... Quanto tempo faz que a gente não grava pro canal? Faz um tempo. Foi dia 12. A primeira vez. Dia 12. Não, mas ela gravou outra coisa. Era GNT e Collection. Então... Foi dia 12. Mais de um mês. De junho. Mais de um mês. Então, esses vídeos todos que estão indo pro canal Nina Secrets. Tirando da cirurgia. Faz bastante tempo que eu gravei. Enfim. Estou aqui no cenarinho. Ai, olha que bonitinho o prêmio. Eu não sei se eu mostrei aqui no vlog pra vocês. Prêmio Influenciadores Digitais. Que eu ganhei esse ano. Na categoria Moda. Voto Técnico e Popular. São dois, ó. Porque esse aqui é destaque. E esse aqui é do ano passado. Ai, que bonitinho. Eles vão ficar todos aqui. Bonitinhos, ó. Então, tá aqui. Gente, brincadeira muito legal que a gente descobriu agora. Estou no Tinder de uma pessoa aqui. Eu vou ler a descrição da pessoa sem ver a foto. A galera aqui vai dizer se daria um like ou não. Não é legal? Ó, vamos lá. Esse aqui é o Ronaldo. Ele tem 23 anos. Ele já foi no Corinthians. Hã? Jogou muito no Corinthians. E ele disse. Sobre mim, vamos conversar e descobrirá quem sou. Sim, galera? Não. Não. Hum, vamos ver esse aqui. Não fala nada. Ai, não falou nada já... Também isso. Só um sorrisinho. Não. Gente, esse aqui diz muita coisa. Ele se chama Caio. Tem 23 anos. Olha a descrição dele que maravilhosa. Malandro não é bandido. Já dizia a vizinha. É malandro. É o raro esperto. Você defende o cidadão que faz o mundo do seu jeito. E quem é você? O bom? O mal? Tipo... Meu amor. Vai saber, né? Gosta de ser o cara que tem um copo na mão. Um copo na outra. E dezenas de amigos em sua volta. Uuuuuh. Peraí, deixa eu achar algo bem interessante. Ó. Ai, galera, não escreve nada, mano. Que raiva. Tem que dar uma descrição sobre você. O meu perfil não tem nada. Tá vendo, Julia? É por isso que não dá certo, cara. Você tem que falar sobre você, sobre sua vida. Tá bom. Ó, ó, esse aqui, Denis. E aí, vamos fechar? Último, hein? Denis, 26 anos. Engenheira... Engenheiro mecânico. Opa! Engenharia mecânico. Ele diz... Gosto de viajar, praia, sair com os amigos. Corinthians, cerveja, cinema, séries e viciado em músicas. Bora se conhecer. Analisando perfis e dando like, não pela aparência. Mas tudo que a pessoa tem a dizer. Gostei. Nossa, que bom número. Parabéns. Gente, fizemos umas fotos aqui em casa. Muito lindas, com os dogs. E com eles, Bruna e... Oi, Luiz. Luiz. E quando eu vou resolver essas fotos? Muito em breve. Mais em breve que você se imagina. Tá, eu vou fazer um post lá no blog, com todas as fotos. Depois eu posto no Instagram também. Mas eu quero fazer um post no blog, que eu sempre gosto de guardar lá minhas fotinhos. E eu adorei, gente. Ai, a gente que adorou. Foi um prazer enorme. Sigam eles lá. Vou deixar o Instagram aqui embaixo pra vocês. E agora eu vou furar minha orelha. Sério? Eu vou furar minha orelha, tô com muito medo. Com essa idade? É, eu tô com um pouco de medo, mas tudo bem. E é isso, eu vou me trocar. Ai, meu Deus. Gente, como eu contei pra vocês, eu vim furar minha orelha. Eu vou fazer o terceiro furo. Cara da Carol. E eu preciso furar um furo aqui que fechou. E aí estamos aqui escolhendo brincos. Carol tá aqui pra dar um apoio moral. Eu só vim dar apoio moral. Não, foi assim, eu falei. Nina, parou de palhaçada, vamos furar a sua orelha, não foi? Foi. A Fabi está aqui porque ela vai furar... Aonde você vai furar, Fabi? A orelha também. Ou embaixo, ou aqui em cima. Mentira, ela vai furar uma miúna. E essa também é a Fabi. Dá oi, Fabi. Eu vou ser a furadeira. A furadeira. A malvada que a gente vai xingar. Ai, nossa, fiquei com uma vontade de furar aqui, mas acho que eu morro. Fura. Não, nem vem, nem vem. Que engraçadinha. Olha os brinquinhos. Cadê aquele de chavinha? Olha aqui. Eu acho que eu vou fazer logo, eu tô nem... Vai logo? Oh, oh. Ai, Elin. Calma, eu vou comprar poké noca, Brasil. É de mamilo. Olha, gente. É uma chave. Nina Ciclos. Tô apaixonada. Tá pronta, Nina? Gente, eu tô aqui. E olha que o meu é normal. Gente, a Fabi tava tendo crise de riso. Eu tava. Gente, se criança beber furu, eu não tinha que pedir. É. Eu vou até mostrar o poste. Nem tá furando ainda e ela já tá com essa cara de pânico. Calma, Nina. Ai, vai furar. Mentira. O que que ela falou? Falei, ai, vai furar. Olha, que indícola. Tá só medindo. Esses furos, esse segundo furo tá bonitinho que eu fiz na farmácia quando eu era jovem. Quando eu era jovem. Ou tá cagada? Tá, não. Não tô feia, não. Desce o seu tempo. É rápido, mano. Prometo. O que que eu seguro? Segura a mão. Segura a mão, amiga. Ela tá gelada. Vai, amiga. Vai. Eu vou deixar só... Ela vai chorar. Me avisa, tá, Fabi? Não faz no suço. Calma, vou só segurar no suço. Olha aqui, olha aqui. Eu vou deixar o suço. Pode me apertar. Ai, meu Deus. Que medo de falar isso. Que medo de você fazer. Tá tudo bem. Foi. Ai, que que é isso? Calma, foi qual? Foi o terceiro. Ai, puta que pariu. Eu não quero fazer o outro lado. Acabou, acabou, acabou. Passou, acabou, já era. Viu, foi a mesma reação que eu tive. Ai, puta que pariu. Dá, puta que pariu. Acabou. Já tá de brinco. Acabou. Os dois? Já. É, vai tirar. Colocando o primeiro. Peraí. O que é o nível dela aí? Cortinho. Quem faz isso com o bebê? Eu não vou furar a orelha da minha filha. É melhor, porque ela é criança. Ela não tem noção. Mas ela chora. Já chora. Pronto. Já era. Só colocar agora. Já tá. Nossa. Maravilhoso. Já era. Agora tem um rosqueado. Uma pessoa nesse. Desfalecida. 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 Cuidado, sua amiga. Lava direitinho na hora do banho. E limpa com sorinho fisiológico. E esprende, Zé. Ai, ficou uma graça. Você vai amar. Você vai com o banquinho aí do meio, a gente já colocava, né? É. Eu não trouxe. Puts, ficou uma graça. Vai, outro lado agora, hein? Dá mão da mão. Rápido. Ah, nem tá mais tão geladinha. Ela passou um nervosinho, né? Pronto. Já foi. Acabou. Boca, 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 boca. Peraí que vai passar um brinco. A mãozinha aqui, ó. Essa passada de brinco é horrível. Acabou. Já foi. Ai, chega. Não vou mais. Agora vai fazer. Faz o de cima agora, Nina. Deus me pera. Nem a Paula, hein? Acho lindo, mas não é pra ver. Ela tomou várias fotos de referência. Não vai rolar. Salvou a Julia. Não, deixa eu me acostumar. Eu não uso brinco, gente. Calma, deixa eu me acostumar. É, verdade. Corajosa, três de uma vez. Fabi, agora é sua vez. Ai, meu Deus. Fabi furou, quase morreu. E aí, o que você diz? Não mais. Ai. Calma, menina. Só dando a limpadinha. Furar já foi. Olha que lindo que ficou. Tá doendo? Tá. Cheguei em casa. Cheguei no pistão. A gente foi jantar. E ó, meus furinhos. Eu, esse furo primeiro, que eu fiz quando eu era um bebê, fechou. E aí, o meu segundo tá aberto. Eu vou pôr um brinquinho já já. E aí, o terceiro eu furei hoje. E esses dois furos estão abertos. E o terceiro eu furei hoje. Tá doendo. Tá doendo muito. Ai, mas é isso. As crianças estão aqui. Dá um oi no vlog de hoje. Você já deu oi no vlog de hoje, Deus? Já deu? Você já deu oi? Gente, justo agora que eu tava conseguindo dormir de lado, eu não vou poder com a minha orelha furada. Drog. Tchau, tchau.